ZOMBIE APOCALYPSE Boa xoalda! Aqui quem fala Fornas Estamos aqui para mais um vídeo E desta vez trago-vos aqui um tutorial de PC Aqui do Windows 10 Este tutorial também funciona para versões anteriores do Windows Então neste tutorial vou-vos ensinar a camuflar o IP do Skype Sem programas, sem nada disso Muito simples Claro que não vos dá 100% de segurança de que vai proteger 100% Vamos camuflar o IP para ter a segurança contra os hackers Pronto Pá Existem muitos otários no Skype para tentar descobrir o IP dos outros Para... Tudo para a internet isso Vocês vão este site Está aqui Este aqui que eu vos vou deixar o link na descrição Nos tutoriais Tudo o que vou usar vai ter o link na descrição Tudo Este site Free Proxies List Vem aqui E vocês têm de escolher um Que diga Um que tenha aqui no port Que tenha 80808080 Aqui no port E no protocolo tem de ter HTTPS 80808080 Vocês procuram aqui Olhem Encontrei este HTTPS 8080 Voltei pessoal Como eu estava a dizer Como eu estava a dizer Tem de ser uma porta Que tenha 8080 E que o protocolo que seja HTTPS Então pronto Eu venho aqui neste Lá Rússia Vem aqui E copio o IP Copio o IP Copio o IP Clicam com o botão direito do rato e vem aqui copiar Ou então simplesmente clicam no CTRL e no C CTRL C Vemos aqui o Skype Depois vão aqui onde diz Onde diz Ferramentas Opções E vão aqui onde diz Avançadas É a última opção Depois vão aqui a ligação E vem aqui Tente selecionar aqui Vai vestar Aqui vai vestar Detecção proxy automática Vocês colocam Data TPS E depois isto aqui deve estar desativado E vocês ativam Vem aqui administrador E colocam o IP que vocês escolheram E depois aqui escrevem 8080 E guardar Neste caso não vou guardar Porque eu já tinha feito isso Então Tutorial foi esse pessoal Se gostaram deixem o like Subscrevam-me Não se esqueçam de comentar A vossa opinião educadamente Sempre E espero gostem Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau